Oscar, segundo Rodrigo Pacheco, o Senado votará a reforma do imposto de renda no ano que vem. Aliás, a tabela do imposto de renda está sem correção desde 2015, são quase sete anos. Além disso, o que é preciso mudar com urgência nessa reforma? Olha, o grande problema do Brasil é que ele tem um sistema que é altamente regressivo. Quer dizer, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Isso se deve a diversos tributos, entre eles o imposto de renda. Por mais que os brasileiros reclamem do imposto de renda, a classe média, os ricos brasileiros reclamem do imposto de renda, o fato é que o imposto de renda é muito generoso com aqueles que têm mais renda e muito draconiano com aqueles que são mais pobres. E, além do mais, o Brasil tem um outro problema, que são os impostos indiretos. Ou seja, o ICMS, predominantemente, que cobra a mesma coisa de quem é mais pobre e de quem é mais rico. Então, o governo prometeu uma reforma tributária, não entregou a reforma tributária nesses anos e, portanto, nós seguiremos com um sistema que tributa mais os mais pobres e menos os mais ricos. E, portanto, o Brasil continuará injusto nos próximos anos. Além da reforma do imposto de renda, a reforma tributária também seria fundamental para o ano que vem, assim como as outras prometidas. Enfim, a reforma tributária foi um fiasco. Quer dizer, o governo não foi capaz de mobilizar a reforma tributária e também não foi capaz de, vamos dizer, uma parte da reforma tributária, que é o imposto de renda, ele também não foi capaz. Ou seja, o Brasil segue no governo Bolsonaro um sistema muito injusto de tributação. O que tem duas consequências. Em primeiro lugar, ele impede que a economia ganhe uma dinâmica, que é fundamental, e também ele mantém o país muito desigual.